Você liga a televisão e vê lá aqueles programas que estão em volta Porque hoje a televisão no Brasil só tem o que não Quando eles querem subir o em volta e aí colocam assim Amor e sexo E um bocado de jovens fica daquele dia, que eu nem sei qual é Sentado assistindo gente ensinar a perverter-se E adotar Você começa a ouvir uma interpretação diferente, distorcida da orientação de liberdade de Deus Diga amém Tenha muito cuidado com a interpretação que distorce, meu Deus Satanás atribuiu a Deus palavras e pensamentos Que Deus não tinha ouvido Portanto, a interpretação de Satanás não era autêntica Você sabe o que é uma interpretação autêntica? Veja, interpretação autêntica é quando a fonte que ele disse Ela mesma impertou Olha, para saber o que Deus disse, tem que perguntar a ele Para entender o que Deus sabia, a orientação de Deus pela qual ele disse Tem que perguntar a ele Mas a mulher foi ouvir quem? Satanás Dá para entender? Aí você pega a Bíblia Aí você pega a Bíblia e quer interpretar pelo que os outros que não tem Deus Interpretando a Bíblia A interpretação autêntica, a interpretação autêntica Ela é uma interpretação que é a própria fonte que falou quem faz Se você está entendendo, diga amém Amém Então, a liberdade do homem ficou espiritualmente prejudicada Danificada Porque a escolha foi feita com base em uma amém Agora escute Todas as vezes que você escolher a quem agradar Você estará usando a sua liberdade Sua autodeterminação e sua escolha Josué 24 e 15 Entra a Bíblia Aleluia Josué 24 e 15 Se quem encontrou, diga amém Amém Eu não me digo, né? Eu ainda não encontrei Como é que diz aí? Ah, que leitura fraca, feia De quem não almoçou Que não está indo comer biscoço quando tinha minha casa Que não gosta de comer com chá, que não? É bom ou não é? É Cafézinho É bom ou não é? É Então fala mais forte aí, meu filho Um, dois, três Vamos lá, juntos Um, dois, três Porém, se vos parece mal Qual é a tua vontade Parece mal pra você? Aos nossos olhos Fazer o que, gente? Ser sim Fazer o que? Ser sim Fazer o que? Ser sim Ele faz orientação pra gente Ele faz proposta pra gente E o carro é tão bom Que ninguém nunca, não Meu filho, caso concreto não Meu casado do crente Meu filho, olha, eu vou fazer assim Meu filho, usa a samba E a minha conta Meu filho, pedindo a carreira E a minha conta Assim Meu filho, a história é sua O problema é só A matéria O negócio E vem pensando Pensa 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 É isso que você faz Aí diz Nossa, Ana, você foi lá Caralhão Não aconteceu nada E espera o fim O problema tá no fim O salmista já se diz Eu vi os caras desviados Tranchão, noitão, pãozão Se dava bem todo mundo Eu ia me desviando Até que entrei na casa do Senhor E quando eu entrei no seu santo templo Deus me mostrou Fidelizinho E o fim Meu filho Ele é mais amestrado Ele é mais amestrado Se não matou Que ele é como Ele é mais O Senhor A palavra é dele A oração é dele Nós somos dele E ele nos fez livre Para a louva E glória O Senhor O diabo vai fazer no ombro Capacho Cavale pra dar em cima Mas Jesus diz Não comigo Você é livre 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 Veste Tenha atenção Tenha atenção No que você quer No que você quer O problema da liberdade Não é a liberdade O problema da liberdade Não é a liberdade É a vantagem Por que tem reis Porque o homem Já tinha falado Já tinha escravo O outro lado Deus viu que o homem Tinha o coração dele Se cuidava Que o mal E que ele não Até morreu O merlinho Com o carro do pé Para você Tornou escravo Do pé Tornou escravo Tornou escravo